Ae rapaziadinha, começando mais um dia de vlog aqui no Beto Carreiro World. E mano, hoje tem muito brinquedo pra gente ir. E a gente não foi ontem, minha mãe tá aqui. Irmãzinha, fala Maria, gostou de ontem? Aí sim, e hoje? Tá animado? Ae. E mano, estamos chegando aqui de novo. Agora a gente já vai entrar no parque, a gente já conhece um pouco do parque. Então a gente vai só nas atrações que a gente ainda não foi. E ainda são muitas, mano. Então vem comigo pra vocês acompanharem. Deixa o like, não se esquece. Se inscreve no canal, senão eu não inscrito pra nos ajudar, né rapaziada? A trazer mais e mais vlogs pra vocês. Então é isso, vamos lá? Bom, agora que a gente passou ali, não sei se vocês lembram, mas é essa água. Mas o único problema é que ontem tava muito calor e hoje não tá tão calor assim. Hoje já tá um pouco mais gelado, o parque tá mais vazio. E mano, que coisa da hora, mano, essa água aqui. Porque quando tá quente, realmente refresca. E além de que fica bonito, né galera? Dá esse ar de, sei lá, mágico. É bem bonito esse ar de mágico. Porque olha, mano, hoje tá bem mais vazio. Dá pra mostrar bem melhor o parque pra vocês. Ontem a gente foi pra direita. Então hoje a gente vai pra esquerda. E vai conhecer mais essa parte esquerda do parque. Que a gente conheceu mais a direita ontem. Agora a gente tá chegando aqui na praça de alimentação. E até a praça de alimentação é enfeitada aqui do Beto Carreiro, rapaziada. Olha só. Tem simplesmente um carrossel no meio da praça. Olha, vou mostrar pra vocês. Olha só, galera. Tem simplesmente esse carrossel mó bonito ali no meio. E tem várias pessoas comendo aqui. Acho que essa daqui é a parte mais cheia aí, olha. O tanto que é bonito. E a Mariazinha, ó. Já vai. Já vai. Ô Maria, qual brinquedo você quer ir, Maria? No carrossel? Depois eu vou te levar no carrossel, então. Olha aqui, galera. Aqui tem um memorial do Beto Carreiro, olha. Bem legal. Mas vocês que não sabem, o Beto Carreiro foi uma pessoa de verdade. Ele que é o... Como é que fala? O percursor. O percursor, é o percursor, exato. Boa, amiga. Bela palavra. Bela palavra. O percursor desse parque. E olha só. Tem até uma galera que vai ali porque ele era um cavaleiro que ficava andando no seu cavalo, né? E ali as pessoas vão tirar foto como se fossem o Beto Carreiro. Ele tem essa temática no parque bem faroeste, bem de cavalo, porque realmente ele era uma pessoa que gostava muito de cavalo e era um exímio montador. Exímio. Acertei mais uma palavra bonita aqui. Um exímio montador de cavalo. Vai contar, editor. Duas. Aqui, rapaziadinha, é a ilha de Madagascar. É onde a gente vai entrar agora. E aqui tem muitas coisas diferentes, mano. Tem um brinquedo que a gente vai agora. Que é uma boia, né, mãe? Tá preparada pra molhar? Um pouquinho. Você vai ter que molhar. E tu, Yagueira? Preparado. Vai ter que molhar, né? Você também, Arthurzinho. Eu... Vai ter que sair encharcado. Eu tô aqui já... É, entrar na chuva é pra molhar, né, bebê? Vamos ter que dar aquela molhadinha. Ó, ó a galera passando ali. Vai depois do levador. Ó, ó. Aí, rapaziada. O brinquedo que a gente vai agora é esse... Que é basicamente um rio lento, só que bem bonito. Tem umas coisas bem bonitas e acho que a gente vai nele. Acho que a gente vai gostar bastante. É, rapaziada. A minha mãe vai nesse brinquedo. A gente não vai porque a fila tá simplesmente a maior do mundo. Olha o tamanho dessa fila. Não dá pra ir. Mano, sabe uma coisa que me encanta muito aqui no Beto Carrero? São essas decorações. Olha, galera. Que coisa mais bonita, mano. É muito da hora esse trem com a... Com... Como é que chama mesmo? A girafa do Madagascar? Mano, eu não lembro o nome da girafa do Madagascar. Comenta aqui. É Margarida? Magda? Não sei. Comenta aqui. Deixa aqui nos comentários o nome da girafa do Madagascar. Porque eu realmente esqueci agora, galera. Me lembrem. E olha só, mano. Até a vegetação aqui. Parece que a gente tá na ilha de Madagascar, né? Olha. Bem, bem, bem maneiro, mano. Muito bonito mesmo. Eles cuidaram de tudo. Parece que a gente tá imerso no filme. Pinguins de Madagascar. Nem é os pinguins de Madagascar o nome do filme. É? É Madagascar, né? Aí, rapaziada. Aqui, ó. Tem essa selaria. Uma loja com chapéus e várias coisas. E água. Vamos comprar uma... Nossa, olha essa cela aqui, rapaziada. Que coisa mais bonita. Dá uma dessa aqui pra mim, irmão. De 7 quartos de milho. De 7 quartos de milho. Essa é a Mangalaga. Bom, temos um conhecedor, né? Temos um conhecedor. E essa aqui? Essa aqui é aquela que serve pra tudo. Não, essa aqui é de burro. Vacilão. Burro. É de burro essa. Aqui, ó. Yagueiro. É essa daqui que eu ponho. Deixa eu ver. Você alimenta o chapéusão? Tem, claro. Tira o meu óculos aqui pra mim. Esse aqui é o pra mim. Tem que ser esse, meu. De Mangalaga. Olha o que eu gostei. Tem que ser esse aqui, ó. Qual? Esse é bonito, de veras. Esse aí, de fato, bem bonito. E aí, será que a gente... O que gostou de ser ali? Eu gostei de pretão. Pretão? Ó, o diaféu é o que vai ficar nervo. Esse é o que vai ficar nervo. Olha lá. Tamo no estilo, cara. E aí, trem, que foda. Vou guardar esse aqui agora que a gente tá sem dinheiro. Oi. Cavalo? Cadê? Ó, tem uns cavalinhos aqui ainda, hein? Olha aí, rapaziada. Tem um cavalo aqui, ó. Bem bonito, cavalão. Aí, rapaziada. Bem bonitão. Olha, rapaziada. Cavalão bonito. E aí, trem. Bonitão. Olha, que cavalo bonito. Bonitão, hein? Aí, rapaziada. Já tamo na fila pra mais um brinquedo. Qual que é o nome desse aqui, Arthur? Esse é Rebuliço. Rebuliço. Chama esse. A gente fica gerando o mundo nesse aqui. Vamos lá. Aí, rapaziada. O brinquedo acabou de começar. E olha os gritos. Olha isso. A galera tá gritando muito. Mano, isso aqui parece ser loucura, viu? E aí, Iago? Tá preparado? Esse é de boa? Tá girando assim. Olha a velocidade. Rapaziada, nós ainda vamos começar esse brinquedo na chuva. Tá chovendo. A gente vai nesse brinquedo. Chovendo. Meu Deus, mano. Nós estamos lascados. Olha aí. Essa galera aí tá saindo. E agora a gente vai entrar. Na carteira. Tem que tirar a carteira. Tirar tudo. Oi? O quê? Nada. Tá com medo, hein? Bora. Bora, 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 bora. Vai, vai, vai. Aí, galera. Tem que deixar as coisas aqui. Mano, esse aqui é muito doido. Yagueira, fala aí o que você achou. Isso é um desespero. Mano, eu olhava pro lado, mano. Tinha que ter filmagem, hein? Se eu olhava pro lado. O Yago tava assim, ó. Morrendo. Diumindo, mano. Ah, tem que ter foto do Yago. Se tiver uma foto do Yago, eu vou rir muito. Muito, muito, muito. Aí, Yagueira, você vai nesse de novo? Acho que compensa aí de novo. Isso, compensa. Compensa? Compensa? Tô louco. Compensa? Compensa. Beleza, então. Vamos esperar a chuva dar uma acalmada e a gente vai. Vamos procurar outro brinquedo pra gente agora. Qual que você tá faltando? A montanha-russa. Então vamos lá, acho que a fila dela é pra lá. Pra lá. Aí, rapaziada. Tamo entrando aqui agora no Oktoberfest. É uma área aqui que é a festa germânica, né? A vila germânica. Mano, a gente tá entrando nessa vila aqui muito da hora, muito bonita. E olha só, tem uns soldados ali. Tem... Ó, tem mais uma montanha-russa aqui, galera. Cês tão vendo? Tem mais uma montanha-russa. Mano, eu não sabia. Mano, eu não sabia dessa montanha-russa. Ó, show do Excalibur. Todo mundo fala muito bem desse show. A gente vai ver aqui nesse show também. E onde que é? Olha aqui, chega aí. Vamos ver o que tem aqui pra dentro. Olha, tem um show do Excalibur mediano. Vamos entrar, vamos entrar pra ver o que tem aqui. Vamos ver, ó. Olha, uma decoração toda medieval aqui. Mano, o que será que tem aqui pra dentro, hein? Vamos ver, vamos ver. Vamos entrando. Eu nem sei se pode entrar, mas mano, o que é isso? Iago? Mano, eu acho que a gente tá invadindo, né? Mano, eu não sei se pode entrar aqui agora. E olha só, mano, parece que não pode entrar. Tem uma galera limpando aqui. Mano, vamos esconder, mano. Será que dá pra gente entrar lá naqueles cavalos, mano? Eu acho melhor a gente ficar aqui, ó, escondido aqui. Mano, tem um pessoal ali, não pode ver a gente, mano. Vamos tentar pro lado de lá. Vai, 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 vai. Vamos tentar. Oi, 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 gente aqui. Não dá, não dá, não dá. Mano, não tem como. Aqui parece que não vai acontecer o show. Ixi, mano, parece que ele passou ali. Vem, 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 vem. É, mano, tem muita gente aqui com os cavalos lá no fundo. Mano, parece que a gente vai ter que ir embora. Bora, 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 bora. Ai, dá pra gente ficar aqui. Vamos sair aqui porque parece que não dá pra gente ficar aqui, mano. Realmente não dá. Mas, olha isso aqui, galera. Eu nem sei o que é isso, olha. Andrade, chora, mano. Ó, filma o pai aqui. Bota uma coroa na minha cabeça, filho. Agora eu sou o rei. Banheiro? Tem banheiro aqui? Então vamos lá. Partiu. Partiu. Ó, tem mais gente ali na degola. Ó, até o banheiro aqui é decorado, né, mano? Cavalheiros. Galera, estamos aqui em mais uma montanha-russa e vamos entrar na fila dela aqui agora. Ixi, a fila dela parece ser bem grande, hein? O que você acha da gente voltar aqui depois? Depois, mais tarde. Vamos deixar essa montanha-russa aqui para nós. Para crianças, para depois vamos ir em umas mais radicais por agora. Ó, olha o Tígor. Você lembra dele, Iago? Lembro. Do Sucrilhos, não tem assim? Que do Sucrilhos? Mano. Não. Não, mano. Isso é da roupa. Da marca de roupa. É mesmo, mano. Meu Deus, mano. Só dá bobeira esse cara. Só dá bobeira. Falou tigre. Que go. Que go. Vamos pegar um carrinho desse aqui, né? Ela pode? Alugar separado. Como que aluga? Acho que deve ser lá. Ah, é. Tem que alugar porque tem chave lá. Queria pegar um carrinho desse. Aqui, galera, como em todo o parque, né? Tem esse carrinho bate-bate aqui. Mas eu acho que nem compensa a gente nele, sabe por quê? Tem lá em Belo Horizonte, tem no parque da minha cidade. Eu acho que não vale tanto a pena, assim, a gente ir nesse carro bate-bate. Não, é melhor a gente ir no carro. E olha isso daqui, galera. A Ilha dos Piratas. Pra chegar do outro lado, tem que atravessar essa ponte toda. Mano, é muito longe essa ponte, hein, Iago? Mano do céu, é bem longe essa ponte. Mas vamos lá, né? Olha, tem uns barcos ali, mano. Tem uns barcos piratas, Iago. Mano, cuidado, hein? Cuidado, hein? Para, Iago, mano. Eu não tenho um barco. Para, né? Não, mano. Eu sei, mas eu tô com o celular aqui. Tô gravando. Você vai ficar pulando? Meu Deus. Iago, para. Para, Iago. Meu Deus. Mano, para. Você também, Arthur. Comigo, hein? Vocês dois, hein? Ó, 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 ó. Ó, ó. Vocês estão balançando tudo, mano. Olha os barcos piratas. Se eu fosse eles, eu ia tentar passar aqui por baixo dessa ponte. Eu tentaria passar por baixo da ponte. Você tentaria? Vale. Ó, tem tudo escrito cuidado, cuidado. Mano, esses barcos parecem... Olha, olha, toma cuidado aí, mano. Vocês também, hein? Ó, conseguimos. Atravessamos a ponte toda. E aqui, ó, parece ser uma caverna pirata. O que é isso? Aqui, será que tem algum tesouro? Sei lá. É, mano. Vamos procurar, né? Entrada. Pode ir para a esquerda ou para a direita. É, tá. Vocês vão por aí, eu vou por aqui. O quê? Mano, tem jacaré aqui. Nossa! Mano, eu achei por alguns segundos que esse jacaré fosse de verdade. Mano, sinceramente, eu achei que esse jacaré fosse de verdade. Mano, olha isso. Mano, muito real esse jacaré. Vamos passar aqui para o outro lado da ilha. Vai que a gente encontra o tesouro. Ó, olha que doido, mano. Mano, eu não tinha visto isso. Muito bonito essa parte desse parque. De verdade, é muito da hora. Olha só, tem uma cachoeira aqui. Tem um quiosquezinho. Aqui tem uma corrida d'água, nem sei para quê. Mas o que eu posso dizer é que é bem bonito aqui essa parte. E olha, agora temos dois caminhos. A gente pode ir para Casa dos Espelhos ou Caverna dos Piratas. Comenta aí qual você acha que a gente deve ir primeiro. Casa dos Espelhos ou Caverna dos Piratas. Estou só esperando você comentar. Casa dos Espelhos? Tá. Casa dos Espelhos. Nossa, mano. Isso aqui é assustador. Mano, isso aqui é muito assustador, mano. Olha isso. Mano, isso aqui é de fato uma das coisas mais assustadoras que eu já vi. Olha isso. Tem cachoeira em todos os lugares. E eu acho que aqui é a Casa dos Espelhos, Diago. Bora entrar. Essa deve ser a famosa Casa dos Espelhos. Será que entra por aqui? Parece que essa porta está trancada. Vamos tentar por outra porta. Será que é essa, Diago? Aqui, ó. Achei. Ah, então é essa a porta que entra na Casa dos Espelhos. E, 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 olha só, mano. Esse espelho me deixou com o maior pernão. E vamos ver esse aqui. E esse daqui me deixou barrigudão. Vamos ver o que ele faz comigo de frente. Me deixa barrigudão assim, olha. Nossa, mano. Que susto com esses piratas. Esse daqui me deixou pequenininho. E esse daqui, hein? Esse daqui me deixou. Todo distorcido. Olha, mano. Pague R$7 em selas. Ilha dos Piratas. Paguei. Vai. E agora? Mano, tem os piratas presos. Aqui é o quê, hein? Outro espelho, mano. Olha ali. Tem uma galera passando ali fora. Mano, bem da hora. Essa parte aqui é em Hagueira. Da hora, viu? Agora acho que a gente tem que ir pra Caverna dos Piratas, né? É o lugar que a gente deve ir agora. Vamos... Ó, mano. Mais jacarês ali, mano. Olha. Você escutou esse barulho? Vocês escutaram esse barulho? Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. Tem segundo andar. A gente não foi lá, mano. Mano, aconteceu alguma coisa aqui, mano. Eu tô escutando gritos. Mano, os gritos parecem que tão vindo daqui, ó. Parece que os gritos vêm daqui, mano. Ixi, mano. Mas parece ser bem assustador, né? Ai, meu Deus. Mano. É aqui. Pera aí. Vamos ligar o flash. Mano, parece ser aqui que vieram uns gritos, hein? Mano, olha isso. Mano, parece que tem uma galera aqui. Iago. Iago. Ai, meu Deus. Vambora. Meu Deus. Cara, por céu. Eu tô de verdade com medo. Nossa, mano. Nossa, mano. Isso aqui, hein? Isso aqui, hein? O que é isso aqui, Hagueira? Como que passa? Passa, Iago. Só passa. Só passa, mano. Meu Deus do céu. Essa caverna dos piratas aqui não é nada legal, mano. Olha só. Tem uma caveira ali. Um tubarão? Tem um tubarão ali, mano. Olha aquilo. Tem uma caveira ali. Meu Deus do céu. Tem um tanto de piratas aqui, mano. Cachão, mano. Mano, olha aquilo. Iago. Iago, vambora. Bora, vai, vai, vai. Olha, eu já tô morrendo de medo daqui. De verdade. Ai, meu Deus. Um jacaré, mano. Uma bru... Ô, Arthur. Pelo amor de Deus, mano. Vambora, vambora. Galera, é realmente bem assustadora aqui. Olha só. Tem esses piratas aqui. Esse bicho aqui que é isso, Iago. Vai. Para de olhar pra ele, mano. Meu Deus. Vambora dessa caveira, mano. De verdade. Eu não gostei dessa parte do barco, não. Vambora, sério. Olha lá, mano. Eu olho em todo lugar. Tem uma caveira, mano. Vamos embora só. Ó. Parece que tem um lago aqui, hein? E eu sou um enfrentador de novo, mano. Não existe moço contra mim, não. 24 horas no lago do Beto Carrilho. Galera, comenta aqui se vocês querem que eu passe 24 horas no lago do Beto Carrilho. Se tiver muito comentário, eu vou dar um jeito. Eu vou passar 24 horas dentro dessa lagoa. É, galera. Realmente essa experiência com os piratas foi meio traumática. Então vamos embora dessas ilhas. Vamos embora. Vamos embora dessa ilha aqui. Pelo amor de Deus. Só vamos embora, mano. Eu tô realmente com medo dessa ilha aqui. A gente atravessa aqui agora de novo esse lago. E aí? Oi, meu amigo. E aí? A gente atravessa agora essa ilha aqui, mano. E vamos voltar para os brinquedos, né? Cara, acho que é melhor. Olha lá. Só coisa bonita. E essa ilha aqui, só coisa assustadora. Pra mim não dá, não. Coisa assustadora eu não gosto. Mano, eu tô com medo é do meu celular cair. Porque de verdade, isso aqui tá balançando muito. Eu só quero ir embora dessa negócio aqui logo. Essa ponte. Tô doido pra chegar do outro lado, ó. Meu Deus. Olha isso, galera. Quase. Quase me molharam. Olha aqui. Olha essa parte aqui do parque, mano. É simplesmente, eles dão uns botes pras crianças e as crianças vão dirigindo, mano. As crianças vão dirigindo, rapaziada. Olha que da hora. Olha, agora... O menino vai pular até dentro d'água. O povo aqui tá morrendo de calor. Tá querendo pular até dentro d'água. Olha também essa sorveteria, galera. Que coisa mais linda. Juro. Eu até vou dar vontade de tomar um sorvete, hein, Yaga. Essa sorveteria aqui. Quer? Então vamos, né? Então vamos tomar um sorvetinho. Deu vontade. A gente não pode ir contra as vontades. Que calor. Olha, rapaziada. Agora, confesso pra vocês que eu tô bem refrescado. E você, Yaga? Muito refrescado. Saís de frio. Tô tanto. Ó, ó. Eu tô com dois. Você tem que parar de ser guloso, mano. O cara me pegou dois açaís, mano. Pelo amor de Deus, né, Arthur? É um só, mano. Come bastante pra ficar porra. Tá certo. Ele tem razão, né? Ele tem razão. Uma comida saudável, um açaí. Pode comer, vai. Você tem razão. Galera, esse aqui é o memorial do Beto Carreiro. Eu tinha comentado com vocês. E olha só, que da hora. Já começa com o carro dele aqui. Olha só esse carro, mano. Essa Mercedes, que Mercedes é essa, hein? Eu não sei que Mercedes é essa, mas é bem bonita. Parece que era o carro dele. E olha só, é uma 280SL. Eu nunca tinha visto esse carro, pra ser bem sincero, mas é bem bonito. E vamos conhecer um pouco mais desse memorial. E olha só ele aqui. Cara de simpático, ó. Cavaleiro, tá vendo que magia? Aqui no memorial dele também tem algumas roupas dele. Tem algumas celas que ele usava pra montar cavalo. Provavelmente são as celas favoritas dele, as celas que ele mais usou. E vamos ver o que mais tem aqui. Ó, tem a roupa dele, a mais famosa de todas, que ele tá usando em muitas fotos. Uma cozinha, provavelmente. Essa aqui não era a cozinha da casa dele. A casa dele devia ser bem grande, mas é uma miniatura da cozinha da casa dele. E aqui as coisas dele, as roupas, as celarias. E aí, rapaziada, acabamos de pegar aqui pra vir no kart, né, Aguirre? E vamos ver quem vai ganhar, hein? Eu acho que eu vou ganhar no kart. Eu, Flop, bem melhor. Bem mais fácil eu ganhar. E aí, rapaziada, o kart tá bem aqui. E vamos ver quem vai ganhar. Tem 10 minutos, ou seja, mais ou menos umas 20 voltas. E se vocês perderem, vocês vão ter que pagar pelo menos meu almoço, tá? Meu almoço, tá? Se eu ganhar, quem ganhar, ganhar o almoço. Fechou? Fechou. Então é isso. Galera, acabaram a gente chamar a nossa bateria aqui. A gente vai entrar pra essa salinha aqui, onde vai ter o treinamento pra gente correr. E aí, galera, aqui tem os capacetes. E aqui tem uns videozinhos que a gente vai assistir agora pra aprender a correr nessa pista em específico. E aí, galera, agora falta só a gente pôr no capacete. O kartu já tá com o capacete? Então vamos ver quem vai ganhar, hein? Acho que eu vou ganhar. Eu sinto muito, né? Você vai ter que pagar o almoço. A gente entrar dentro do capacete. Só fechar aqui pra você. Cadê? Levanta. Pronto. Obrigado, muito. Galera, já estamos todos aqui preparados pra correr na pista da Hot Wheels. Eu tenho que ser o vencedor, né? Porque você vai ganhar, tá? Aí, rapaziada, vamos escolher o kart aqui agora. Vamos pegar aqui. Mano, eu não lembro que tem. Não virou tão mal, não, mas vamos nele, gente. Aí, rapaziada, a corrida vai começar agora. Vamos lá, tuzinho. Olha como é que é, galera. Aí, rapaziadinha. Esse aqui fez o melhor tempo, apesar de que eu passei ele três vezes. Nós tive três voltas, né? Mas era de tempo, então o vencedor foi ele. Parabéns, Arthurzinho. Nós vamos pagar o seu almoço. Seu almoço tá papado. Seu almoço tá papado. Pera aí, sobe no pódio, pô. Sobe no pódio, pô. Tem que subir, pô. Tem que subir o primeiro. Eu vou subir também, né? Porque eu fui o segundo. Mas aí, o primeiro realmente ganhou, pai. Ganhou. Eu vou subir também aqui, ó. No meu pódio, né? Em tese era que eu tinha ganhado. E o Iago vai ficar sem pódio. Eu fui na sua frente. Não, meu é o 15. A gente olhou. Meu kart é o 15. Eu fiquei em segundo. Aí, rapaziada. Toda hora que a gente passa aqui, o Iago fica querendo ir lá. Vamos lá, Iago. Não, não. Não, não. O Iago foi muitas vezes. Vamos lá, vamos lá. Foi muitas vezes. Ah, é de boa, mano. Quem vai uma vez, fica querendo ir muitas vezes, mas a pila aqui me impede. A pila, a pila. A pila. O que você falou desse brinquedo? Porque ele é muito... É muito animal. Animal. Esse brinquedo é muito animal. A pila tá muito vindo. Ele é tanto enorme. Então vai, então vai. Não, eu sou fila me pedindo. Ah, você é um grande... Ih, a pila tá vazia lá. Grava lá. Grava lá. Olha a pila. Olha a pila, o tanto que tá vazia. Não, mas eu vou ter que concordar com o Iago. Sabe por quê? A pila tá vazia, mas só tem dois descendo hoje. Ontem tinha seis descendo. Então, Iago, você tem razão. Você foi salto pelo banco. Não, nem dá pra ir. Não, que dava pra ir, dava, né, mano? Dava pra ir fácil. Mas você é medroso. Você é medroso, então... A gente não vai. Vamos no Madagascar, então. Que é de molhar. Tô calor demais. Galera, é a segunda vez que a gente tenta vir nessa atração aqui. Mas tá dando duas horas de fila de espera, hein, mano? Sinceramente, eu não tenho mais paciência pra esperar em fila. A gente vai pra outro brinquedo agora, porque nós estamos em fila o dia inteiro. Pra ficar no kart ali, a gente gastou, sei lá, 40 minutos, uma hora. Esperando. É, no kart. É. E pra correr 10 minutos, e agora a gente vai gastar um tempão ali pra correr pouco tempo, pra entrar no brinquedo que vai durar, sei lá, um minuto. Então, duas horas, não vai valer a pena esperar. Então, é isso. Vamos procurar outro brinquedo. Algo que a gente molhe, porque eu tô com muito calor. Aí, galera, aqui também tem uns flamingos. Olha, eu vou tentar dar um zoom pra mostrar pra vocês. Mas eu adoro esses animais. Apesar de que eu não sou flamenguista, eu sou atleticano. Aqui, ó. Mas o animal flamingo eu gosto muito. E olha só, tem uma estação de trem aqui, galera. Tá lotada. Que isso, mano. Mano, essa estação de trem aqui tá lotada. Tem um flamingão gigante. Essa estação de trem completamente lotada. Mano, todo lugar que a gente vai, a gente vê essa Big Town. Ela é muito grande, mano. Não tem lógica. Eu não consigo acreditar que a gente tava lá. Você consegue, Ang? A gente tava lá, mano. Lá, no topo, e desceu. Tipo, é um foguete inacreditável. Rapaziada, olha a loja da Hot Wheels, mano. Tem vários e vários brinquedos aqui, mano. Da Hot Wheels. Olha que maneiro, mano. Várias pistas. Mano, isso aqui parece muito uma casa que eu quero, mano. Olha isso, mano. Muita pista mesmo, mano. Olha essa pista aqui. Mano, tem muita coisa, mano. Tem muita coisa aqui nesse parque. Essa pista da Hot Wheels é muito doida, mano. E aí, vamos? Mano, tá da hora. Daqui a gente consegue ver o show de novo. Olha só. Mesmo show que a gente viu ontem. E aí, rapaziada? Daqui a gente tem o mesmo acesso àquele show que a gente assistiu lá. E é muito da hora, olha só. Dá pra ver tudo daqui. Olha aí, rapaziada. Mesmo show que a gente viu. Só que agora a gente tá vendo ele do restaurante. Aqui a galera pode comer e tal. Tá de boa. E assistir esse show, mano. Muito da hora. Aí, rapaziada. Fazer o que a gente mais fez nesse parque, né? Mais uma vez, estamos aqui escolhendo uma comida. O que você vai amassar aí? Vou amassar um hamburguinho desse aqui. É, desse aqui. Só pra... Qual? Qual que você pegou? Peguei esse aqui. Esse aqui? É. Ah, igual o meu então. É. Então é isso, mano. Estamos morrendo de fome. Vamos comer de novo. É nóis. Rapaziadinha, já estamos chegando no final do nosso dia. Acabamos de comer dois hambúrgueres cada um. Estamos pesados, mano. Eu não tô aguentando andar mais. Mas tem aquilo ali, olha. Betinho Carreiro 4D. Parece ser um filme. As Aventuras de Betinho Carreiro. E eu tô quase indo ali assistir esse filme. Porque de verdade eu tô bem cansado, mano. Eu não aguento ir mais brinquedo nenhum. Não aguento fazer mais nada. O que tinha pra aproveitar aqui, eu já aproveitei. E é isso. Olha, olha aquela bota aqui do louco. Você viu? Você viu? Chapeuzão. Você viu? Você viu? Você viu? Vamos, então. Toma um bicudo. Você também vai tomar um bicudo. Ai, ai, ai. Você quer brigar aqui no meio do bicho, cara? Que brigar? Você quer brigar? Você quer brigar? Eu também. Ih, pá. Não, hein. De novo. Mano, toda vez que a gente sai na mão, você perde. A última vez que vocês viram aí no chote. Porque você perdeu um pesado, você sempre perde. Que isso. Galera, quase caí já. Ao vivo, mano. A gente veio conhecer mais lugares aqui do parque. E só tem lugar da hora, mano. A gente veio numa fila aqui. Mano, eu nunca vi uma fila tão grande na minha vida. Sério, galera. Vocês não têm noção dessa fila aqui. É simplesmente sem lógica, olha. A gente vem andando. Andando, andando, andando. E é tudo, tudo muita fila. Não tem como ir em brinquedo quase nenhum, mano. Com esse tanto de fila. Mas existe a possibilidade de você pagar pelo feste peso que a gente não fez, né? Então a gente tem que ir lá atrás, pegar a fila toda. Mas, sinceramente, eu acho que eu nem vou pegar. Acho que eu já vou embora, né, Guilherme? Vamos embora desse parque porque cansamos. Andar e esperar em fila já deu pra nós.